Acabamos de ter mais uma prova da idiotice petista, principalmente lulista, que foi esse projeto enviado ao Congresso pelo Executivo durante o governo Lula, da Lei da Palmada. A relatora do projeto é a deputada Tereza Surita, PMDB de Roraima, essa sorridente deputada, e vejam o que diz o substitutivo dela ao projeto de lei original. Basicamente, eles querem esse artigo 18A, Criança e Adolescente têm o direito de serem educados e cuidados sem o uso de castigo físico, ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família, ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, executores, blá, 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 blá. Aí eles definem aqui, castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em sofrimento ou lesão à criança ou adolescente. Bom, aqui a gente já começa uma discussão filosófica sobre o que significa sofrimento. Porque isso tem uma interpretação ampla. Não vai ser um petista, um PMDBista que vai definir o que é sofrimento. Viver implica em sofrimento. Aí o inciso 2. Ou seja, é extremamente amplo isso. Cada um pode ter sua interpretação própria disso. E aí, quem vai definir o que é tratamento degradante ou ameaçador? Quem vai definir sofrimento? E aí, eles preveem uma série de medidas a serem aplicadas aos pais que violarem isso. Encaminhamento a programa oficial, comunitário de proteção à família. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Cursos ou programas de orientação, blá, blá, blá. Ou seja, vamos gastar mais dinheiro com programas completamente inúteis para quem não quer saber disso. E o pior ainda, esse projeto é tão totalitário, tão invasivo na questão familiar que ele pune o profissional de saúde que deixar de comunicar às autoridades quando ele constatar a violação desse projeto em relação a alguma criança. Ou seja, cria a figura do dedo duro. O Estado pagando o profissional de saúde não só para exercer a sua função na área de saúde, mas também ser dedo duro, delatar as pessoas. Ou seja, já cria um problema entre o paciente e ele. E isso também vai desbalancear a hierarquia familiar, onde a criança vai poder ficar numa condição de vantagem, e vai inclusive poder ameaçar seus pais, caso eles violem o que pretende esse projeto. Agora, veja bem, deixar bem claro, espero que todo mundo tenha chegado nesse ponto do vídeo. Eu deveria ter colocado no início. Ainda não aprendi isso. Eu sou contra palmada, contra violência para educar. Só que eu sou mais contra ainda o Estado querer proibir isso e definir como é que você deve educar seu filho. Por exemplo, se você quer a palavra de um especialista, de alguém que realmente entende disso, como disciplinar seu filho, pegue o caso lá da Supernanny. Não estou falando da brasileira, estou falando da inglesa. Aquela Jo Frost, que ela tem um programa excelente, pra quem tem TV a cabo sabe. E ela mostra o meio eficaz, decente, civilizado, de educar e disciplinar seus filhos, sem o uso da violência. Seria muito mais interessante que as pessoas assistissem a esse programa, que é fruto do mercado, e não do Estado, não do governo, do que ficar submetido a uma lei completamente autoritária, invasiva, que vai determinar como é a relação familiar entre pais e filhos. Como se o governo Lula fosse sábio o suficiente, acima de todos os especialistas, pra determinar o que é melhor pras famílias. Aí a maior incoerência vem dessa relatora, que eu citei. Ela dá uma entrevista ao Terra, e ela fala o seguinte, a lei não vai punir quem dá palmada. Ela diz que não daria pra aplicar isso na prática, de fato. Só que no relatório dela, do substitutivo, ela diz claramente o seguinte, entenderá que na educação de crianças e adolescentes, nem suaves palmadinhas, nem beliscões, nem xingamentos, nem qualquer forma de agressão, tenha ela a natureza e a intensidade que tiver, pode ser admitida. Ou seja, na verdade, ela tem um caráter extremamente autoritário, onde um pai ou uma mãe fica amordaçado, não pode nem sequer proferir um xingamento, não pode nem pensar em nenhum, nem qualquer forma de agressão, como eles querem definir, contra seus filhos. Ou seja, então, vai ser uma uma espécie de educação petista, amorosa, onde os filhos podem tudo, e os pais podem nada. Como eu falei, o objetivo desse vídeo não é julgar a forma como você educa o seu filho, ou sua filha. o objetivo do vídeo é questionar essa invasão do Estado na relação pai e filho. E o pior ainda é você pensar o seguinte, quando o PT pede pra você dar o voto a ele, quando o Lula pede seu voto, ele espera que você confie nele, ele está pedindo um voto de confiança. Mas o mesmo Lula, o mesmo PT, quando está no governo, ele não confia em você. Ou seja, ele quer uma lei pra limitar o seu poder como pai e como mãe, porque ele diz que você não é confiável o suficiente pra educar seu filho. Ou seja, é como tratar toda a população como um bando de crianças, infantilizar bastante a população e falar somente o PT na sua infinita sabedoria pode mostrar ao povo como se educa uma criança. É claro que eu sou contra os pais que espancam seus filhos, que machucam, mutilam, queimam ou fazem qualquer tipo de atrocidade. Porém, porém, isso tem um limite. E a lei tem que ser aplicada a cada caso. O que a gente vê nesse projeto é um projeto autoritário que invade, sim, o núcleo familiar, ele quer definir uma relação familiar e a partir daí você imagina o que mais pode vir da cabeça dos petistas. Daqui a pouco vão dizer que determinado programa não é adequado para o povo. Então deve ser proibido, segundo a cartilha petista. Lembrando daquela cartilha politicamente correta que o Lula tinha feito, os seus amigos dos direitos humanos, e é um verdadeiro absurdo o conceito que eles tinham a visão de mundo. Ou seja, daqui a pouco vão instalar um filtro na sua boca para determinar o que você pode ou não falar. Então basicamente é fácil contestar um projeto desse. É um projeto que vai reduzir a sua liberdade? Então a gente vai reprovar. Seria muito melhor incentivar e gastar dinheiro que eles querem gastar nisso em educação, em prevenção. E eles vão dizer que esse projeto faz isso também. Mas na verdade o projeto vai muito mais além. Como eu falei, obrigando até profissional de saúde a denunciar. Isso aí me lembra um outro projeto extremamente autoritário que eu não cheguei a falar ainda, onde o sujeito que era anti-aborto queria que os médicos comunicassem a situação das grávidas para que evitasse o aborto. Não existe nada mais autoritário que isso. E infelizmente quem defende o Estado forte defende isso. Defende o controle do Estado sobre a liberdade individual e agora a liberdade que você tem dentro de casa para educar o seu filho da forma como você acha melhor. Isso é problema seu e do seu filho. Ninguém tem que se meter nisso. A menos, é claro, que você passe dos limites. Mas existe uma zona que varia de família para família. e se você usa palavras como dor, sofrimento, você tem que definir o que é isso. O que é sofrimento? Quando você impede que o pai faça algo que cause sofrimento a uma criança, o que você quer dizer com isso? E se de repente a criança fala ah, eu quero isso, quero aquilo, quero que faça isso, senão vai me causar sofrimento. E aí? Então o pai agora tem que ser escravo do seu filho? E também a gente tem que parar com essa hipocrisia de falar que as pessoas não podem sofrer. Igual tentar propor na Constituição o direito à felicidade. É uma babaquice isso. A gente tem que se preocupar com o que importa no Brasil. Saneamento básico, reduzir carga tributária, desonerar os empresários, coisas que fazem diferença na vida das pessoas e não ficar preocupando com idiotices como palmada e que fique o alerta para todos os petistas que defendem de forma ingênua no PT e votam no PT e defendem o Lula e defendem todo esse povo. Vocês estão votando para um futuro que vai colocar uma mordaça em vocês e vai acorrentar vocês. É como dar um voto para um Estado paternalista que vai cuidar de vocês e decidir como vocês devem viver. Então, a menos que vocês sejam crianças ou tenham uma mente infantil, não faz o menor sentido votar nesse tipo de gente. E o PT é isso, ele depende de um povo infantilizado, burro, alienado, para governar. Ele não quer um povo livre, um povo racional, um povo que pense por si só, que questione. Ele quer um povo que queira ser guiado. Hoje saiu aquela pesquisa do Ibope falando que mais de 50% acham o governo Dilma bom ou ótimo. É claro que não dá para confiar nessas pesquisas, mas vamos partir do princípio que seja verdade, então metade do Brasil está comprometida. Eles não têm nenhum critério, nenhum fundamento para avaliar um governo. Eles não sabem nem o que eles estão falando. E são tão idiotas os eleitores petistas que eles votam para um governo que vai propor um projeto para limitar a sua própria liberdade. Nada mais estúpido e idiota que isso. É como falar meu amigo, você não pode viver sem a minha tutela. Então eu vou proteger você de você próprio porque você é uma verdadeira anta, um asno que precisa do governo PT para a gente cuidar de você. Na verdade, arrancar o seu dinheiro e ainda mandar e cuspir na sua cara. Isso que é vida de gado.